Na atual fase das obras estão sendo retiradas as muretas laterais, o que vai possibilitar o aumento de quatro para seis faixas na via. Uma nova barreira de proteção foi construída por fora. A ponte está pronta, ela está ampliada, a terceira ponte foi concluída, a fase de ampliação dela. Bota alguns acabamentos no lado de Vila Velha, que é a chegada da Carioca, para deixar a curva de acesso também com as três faixas. Como é que está sendo feito agora? Nós fizemos a barreira nova e agora nós precisamos tirar a barreira antiga. É um processo de demolição novo, com fio diamantado, você passa um fio diamantado próprio para cortar concreto e aço e retira blocos de três toneladas, de três metros, são três toneladas cada bloco. Cada sentido vai contar com três faixas. As pistas laterais serão de uso exclusivo do transporte coletivo e terão mais de três metros. Já as do meio serão para os automóveis. A expectativa com as mudanças é aumentar a capacidade de fluxo de veículos em torno de 40%. A iniciativa do governo do estado de alargar a terceira ponte vai ser benéfica para toda a população, se de fato ele garantir a segurança e a velocidade para toda a população. Portanto, algumas medidas precisam ser asseguradas. As travessias de pedestres, no começo e no final, precisam ser feitas com qualidade e segurança. Portanto, a redução da velocidade dos automóveis precisa ser garantida. Ao mesmo tempo, semáforos, travessias elevadas, iluminação, isso para o pedestre, mesmo para o ciclista, é muito importante. O governo informou que as intervenções devem provocar um pouco mais de congestionamento, mas que as duas faixas, nos dois sentidos, serão mantidas durante os trabalhos. Mantivemos as duas faixas, um pouco mais estreitas, já vão ficar na característica da final da ponte, então é uma faixa de 3 metros, uma faixa de 3,20. Enquanto os trabalhadores podem utilizar agora essa faixa de 2 metros, que foi deixada para poder fazer todo esse trabalho. E a ponte agora passa a ter trabalho praticamente 24 horas por dia. Uma parte da obra foi concluída em outubro do ano passado. Se você passou aqui pela terceira ponte nos últimos meses, deve ter reparado nesta estrutura metálica, nas laterais da ponte. É a ciclovia da vida, instalada para a passagem de ciclistas entre Vitória e Vila Velha. Mas por enquanto, nada de bicicletas por aqui. A pista está servindo como área de apoio para as obras que acontecem logo ali em cima. As obras no valor de 127 milhões de reais tiveram início em julho de 2021 e devem ser concluídas no próximo mês.